O curso de letras está selecionando bolsistas para trabalhar na coordenação. Os interessados devem apresentar o histórico escolar e a disponibilidade de horários. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, na sala 3220 do prédio 16. Alunos de qualquer curso da UFSM podem se inscrever para a bolsa. Mais informações através do telefone 3220 8267. Felipe Laude, para a TV Campos.